São casas duplex na região norte, na região sul, na região do Grande Seu e na zona leste do Vale do Gavião. A gente tem essas casas em condomínio fechado, com área de lazer, com piscina, salão de festa, toda a estrutura pra você e pra sua família morar bem, com qualidade e uma localização diferenciada. Quer maiores informações? Você vai ligar pro 3015-400, 3015-400. Eu tenho um corretor trabalhando hoje no feriado esperando a tua ligação. Nós realizamos uma ação nesse final de semana aí, na Praça do Oitavo de Seu. Muita gente, muita gente pagando, fechando o boleto. Você vai comprar sua casa dando 1.500 reais de entrada e aproveite que o que a gente está sabendo aí é que provavelmente o Minha Casa Minha Vida vai acabar até dezembro. Então não perde essa oportunidade de comprar tua casa ainda pelo programa Minha Casa Minha Vida. Talvez esse seja o último ano, o próximo ano vai ser Minha Casa Verde Amarela. Vai mudar. Você pode perder as oportunidades de 21 mil de desconto pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não tem VT, não. Liga agora. 3015-400. Valeu, Beto. Valeu. Valeu, Renato. Muito obrigado. Um grande abraço. Vamos à matéria, 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 matéria na tela do pancadão. Policiais da Penitenciária Vereda Grande e Floriano interceptaram a entrada de drogas que estavam colocadas dentro da banana. Olha, 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 rapaz. Olha ali, Lenin, olha. Rapaz. É, Lenin, é banana prata aí, né? É, banana prata aí. Me levei daquele reggae. Mano, banana coro. Ele manda, banana coro. É? Tem também aquela musiquinha lá, daquele filme lá. Quanto costum, take and go. Will I'm calling the one go. É? Me cede, me cede, me cede. Will I come and we won't go. And Mr. Caller, Mr. Caller, me banana. Aí dentro, aí dentro. Olha, aí dentro, daí dentro, droga da banana. Tracy Oliveira. A Tracy Oliveira descascou a banana e viu ali, ó. Droga. Tá com você, Tracy, na tela do pancadão. O campeão das televisões é o... Eita, vem aí a pesquisa. Ei, concorrência! Se segura, pra não cair da patrona. Vai, Tracy. Um, dois, três, três, três. Droga estava sendo levada por três visitantes aos detentos da penitenciária Vereda Grande, em Floriano, a 247 quilômetros de Teresina. O detalhe é que o transporte foi feito através de bananas. Mais de 260 gramas de maconha e cocaína estavam escondidos dentro das frutas. A situação não passou despercebida durante a revista de segurança feita na penitenciária. Os policiais penais, que já estavam munidos de informações do núcleo de inteligência da Sejus, rapidamente identificaram a droga. E os visitantes foram conduzidos a uma unidade policial para os procedimentos necessários. Graças a essa ação da inteligência e dos policiais penais da unidade, conseguimos evitar a entrada. Todos os responsáveis, tanto os visitantes, né, que tentaram adentrar, como o destinatário final desse material, todos foram conduzidos para a unidade policial, todos foram autuados em flagrante delito pelos crimes cometidos e, com certeza, todos irão ser responsabilizados judicialmente por esses fatos. As visitas presenciais às unidades prisionais do Piauí foram retomadas no dia 15 de outubro e, por isso, a fiscalização está em...